Olá pessoas, fala boa, não faça saudações, terráqueos. Saudações, terráqueos. Onde a gente tá? Estamos no aeroporto do Rio, de novo. Onde a gente tá indo? Surpresa. Surpresa. É, a gente tá viajando. Eu vou viajar de novo, gente. Fui 3 dias no Brasil e tô viajando de novo. A gente vai fazer uma aventura. Eu e Bruno, acho que os lógicos. Nós vamos fazer um, ó... Mochilão. A própria blog do Mochilão. Nós somos mochileiros agora. Vamos pra aventura? Até dia 30. Até dia 30. Um mês. Um mês. Um mês. Valeu, galera. Valeu. Tô vlogando. Tô vlogando. Tô vlogando. Vai ter vlog pra caralho. Eu já vou aguentar mais uma vez. Vocês ficam reclamando que eu não posto nesse vídeo. Eu posto um pouco por semana. A vez não faz chega. Hora de postar vídeo, meu Deus. Mas eu vou continuar. E eu vou filmar nesse começo desse vídeo. Eu tô assim revoltada que eu tô sem maquiagem. Tô com cara de olheira. Eu sou um ser humano. Normal também, gente. Eu no ano maquiada a gente passa a vida. Mentira. Até a corda maquiada. Mentira. Tchau. Chegamos. Olá. Estamos juntos com os irmãos. A gente chegou no bairro. Tá chovendo essa porra. A gente viu que tava calor. Tava assim... Um inferno. Tá chovendo. Meu Deus. Só tenho um casaco pra um mês. Só tenho um casaco pra um mês. E agora a gente vai descobrir o que a gente vai fazer. Porque a gente não vai ficar aqui no vídeo. A gente vai pra... Vamos pegar um ônibus para Punta del Oeste. Como eu não sei também. O hacemos. Aonde estamos? Aonde estamos? Aonde estamos? Aonde estamos? No busão. Aqui eu sou rica. Tem nota de mil. Mostra, mostra. Tem nota de mil aqui. O Brasil não existe isso. Para onde estamos indo? Para Punta del Oeste, minha amor. Vamos a la plaja. Vamos a la plaja. Vamos a la plaja. A gente chegou aqui no hostel ontem. Aqui em Punta del Oeste. Vamos ver dedos gigantes. Que bacana, né? Uhul. Uhul. Depois nós vamos al puerto. Al puerto tem que andar pra caralho. Depois nós vamos na feira artesanales. E vamos ao casino. Aí estava um nublado, chovendo. De repente está saindo esse sol. E a gente está vestido de gótica. Todo mundo preto. Todo mundo preto gótica. E aí de repente vai resolver sair o sol. Fui emocionado agora. Fudido. E vamos andar. E vamos andar, né? Porque a gente é desses. Compartiu. Ah! Aí gente. O que você tem a dizer dessa música? Linda. Estou adorando Uruguai. Estou me sentindo assim, ó. Bebeu água. Está com sede. Nossa. Doideira isso aqui. Doideira. Alimento pra cachorro e pra adulto. Aqui todo mundo come igual, viu? Todo mundo é igual. Somos todos iguais. Perros e gatos. Isso aqui é perro e gatos. Isso aqui é pra gente e cachorro. Gente. Não. Alimento pra cachorro e pra cachorro grande. Ih, gente. Difícil isso. É alimentar e comer ração. Difícil. Caiu. Que tipo de bichol. O que que nós vamos almoçar, Bruna? Porque a gente vai comer hoje. O que que tu vai fazer de rama por nós? Macarrão. Olha, Bruno, quanta carne. Você que é pseudo-vegetariano. Caralho, carne aqui é barata mesmo. Carne. Gente, a carne é do preço do café. É. Tô de chuquinha agora. Porque eu esqueci meu negócio. Meu cabelo tá voando. Botei chuquinha mesmo pra saber. Vamos a la plágia. Plágia. Eu tô de meia preta, tênis, na praia. Eu tô de tênis. Vamos entrar na praia? Ah, mas vamos. Ficar aí andando nas perolas? Ah, mas quero. Nesse solzinho? Nesse sol. Que delícia. Eu vou voltar preta com as tatuagens deles. Vamos. Tchau. A gente vai fazer uma disputa aqui de quem vira esse copo de cerveja primeiro. E quem perder, não dá pra você perder. Eu vou estar lá na frente dele porque eu tenho que fazer uma noção aqui. E a gente vai disputar essa foto. Será? Tá grana. Tá junto. Quem ganhou? Nossa. Saludos. Sem maquiagem. Destroçada. E um gatinho brota no seu copo. Oi. Fala oi. Fala o que que foi que você veio fazer no meu colo? Você tá carente? Aí você veio me procurar? Oi. Oi você. Ai, você tá lá mesmo? Você tá fazendo carinho na câmera? Foi meio assim tipo do nada. O gatinho brotou e o gatinho brotou no meu colo. O Bruno foi trocar dinheiro. Deu dinheiro aqui no Uruguai. Um real brasileiro vale oito da moeda deles. Mas as coisas aqui não são tão baratas. Então... Tanto pasta pra dinheiro. E... Tô esperando ele voltar. A gente vai gravar um pouquinho no meu rosto. Ele vai mostrar pra vocês. Que hoje é o nosso outro dia aqui no Rio de Janeiro. Devemos partir pra muito vídeo. Não é gatinho? É. Esse gato do gato. O gato. O gato mais dormiu os cofinhos. Olha um carinho que ele gostou. Aooooaai! Aaaaai! Aaaaai! Que carinho gostoso. A behavioural. Seu gato preguiçoso Vem gato Vou falar um pouquinho pra vocês do hostel Onde a gente ficou aqui no Uruguai E a gente tá indo embora hoje Aqui é a sala Que a sala que normalmente desde o hostess são assim São comunitárias Você toma um café com a galera, todo mundo reunido E aqui é mó legal Normalmente é assim que funciona Quando você fica no hostel A cozinha comunitária E os banheiros também O que você faz é sempre limpar Oi Bruno Tô mostrando o nosso quarto O quarto é assim Sempre funciona assim Normalmente tem sempre duas camas Embaixo tem um armário que tronca E todo mundo dorme junto Em paz, um monte de viajantes Viajeiros malucos E a gente vai partir do Punta de Leicester E vamos para o Montevideo Montevideo A gente tá saindo agora aqui do hostess A gente tava aqui em Punta de Leicester Uruguai, final do México E agora a gente vai pegar um busão E a gente vai voltar para Montevideo A gente vai ficar mais uns dois dias lá Até domingo de manhã Até domingo de manhã a gente vai ficar lá E agora a gente tá com essas posturas enormes aqui Só que a gente não tá de gótica debaixo desse sol Graças a Deus Pensamos Pegar o busão A gente tá mega atrasado Espero que eles estejam lá Quando a gente chegar no ponto E a gente dá notícias pra vocês Tchau Tchau Tchau